Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na DioStore. Acesse www.diostore.com.br Basicamente você já respondeu até minha próxima pergunta, porque eu ia perguntar, né, que existem diversos hoje crowdfunding, né, por exemplo, você mencionou o Patreon, que era um que eu tinha mencionado, que assim, eu tenho conta também do Patreon, Kickstarter, eu também tenho conta lá, e assim, qual que é o diferencial do Padrim, né, e por fim você acabou mencionando, que assim, é uma coisa que realmente eu gostei. Eu conheci o Padrim, de assim que forma, eu tava assistindo um vídeo, e eu sempre leio as descrições nos vídeos, né, uma coisa que quase ninguém faz, eu acho incrível isso, meu, não sei se é mal nosso, da nossa cultura, mas tá o vídeo rolando, tem descrição, a pessoa não lê, né. E por fim eu vi lá, quanto ele Patreon, eu vi Padrim, Padrim, deixa eu ver o que que era isso, aí eu vi que era um crowdfunding, mas qual que é o diferencial disso, né, assim, se já existem tantos, por que mais um, que é o que vem na mente na hora, né. É, acho que o diferencial do Padrim, em relação aos financiamentos coletivos normais, que a gente conhece, tem o Kickstarter lá fora, tem o Catarse e o Kikant, que são bem grandes aqui no Brasil, é que tanto o Catarse quanto o Kikant, os projetos têm uma data definida, né, eles têm aquela questão da meta, bateu a meta, o projeto acontece, se não bateu a meta, o projeto não acontece. O Padrim, ele é mais nesse momento, nesse modelo recorrente, que a gente chama de contínuo, porque o projeto não tem fim, enquanto o projeto estiver acontecendo, enquanto o projeto estiver sendo financiado, o cara consegue, vai continuar sendo pago, vai continuar acontecendo, e vai continuar sendo financiado. Tanto que hoje a gente está tentando até estender esse modelo para a ONG, porque é um tipo de projeto que também precisa ser financiado continuamente. Sim. Eu acho esse financiamento coletivo limitado ou fixo, assim, de data fixa, eu acho super legal, apoio projetos, que eu não vejo projetos legais, eu já apoiei alguns, e eu sou super defensor desse modelo. Mas eu acho que o modelo recorrente também tem a sua função, são funções diferentes, e o modelo recorrente também tem bastante espaço. É, legal. Então, isso é uma coisa que eu achei até interessante, que assim, não é, por exemplo, eu tenho um limite, assim, eu ponho uma meta do que eu vou receber, e por fim, se eu receber, vai acontecer não. Inclusive, assim, a Inglis, que é a empresa que eu entrevistei, eles começaram exatamente no Kickstarter também, e eles conseguiram juntar a grana, e o projeto aconteceu. O padrinho, eu vi que ele não é assim, né, a pessoa pode financiar mensalmente com uma quantia, né. É, o projeto, ele não depende de chegar num valor, de atingir um valor mínimo para ser, para acontecer, para ser feito, de fato, essa transferência. Se o projeto arrecada lá, tem um padrinho, de repente, apoiando com uns 15 reais por mês, o produtor vai receber esse valor que o padrinho apoiou. Legal. Isso é interessante pra caramba. Eu gostei desse modelo. Inclusive, também, eu fiz lá, eu tô preenchendo meu quadraço, que eu estou fazendo um, né. O quadraço foi fogo, né, cadastro, né. Acontece. Acontece. E eu achei legal isso, porque assim, cartão de crédito internacional, eu tenho, beleza. Mas assim, eu vi que eu posso receber através de outras formas. Eu não preciso necessariamente só ter cartão. Se a pessoa não tiver cartão de crédito, né, ou então cartão internacional, eu vi que eu posso colocar o dado da minha conta, é, conta poupança, inclusive. Isso que eu acho interessante pra caramba. É, uma vantagem também, é que o padrinho, ele vai pagar o produtor de conteúdo, ou a pessoa que gerencia o projeto, diretamente na conta bancária, tá. Não tem Paypal, não tem que fazer, arrumar um outro, é, um outro intermediário nesse processo. Porque quanto mais intermediário você coloca, é, mais taxas você vai pagando nesse meio do caminho. Então, é, então a gente consegue pagar diretamente na conta, corrente por conta poupança, é, isso é uma comodidade também pra quem tá criando o projeto com a gente. É, isso é legal pra caramba. Eu achei fenomenal. E fora que o layout dele também é fácil, essa é outra coisa que eu gostei pra caramba. Não tem muita dificuldade em visualizar as coisas. É, o layout, a gente tá hoje fazendo uma revisão completa do layout de site. A gente tá, a gente contratou uma empresa especializada nisso. Legal. Pra poder ter um layout que seja, ao mesmo tempo, simples, né, que seja, é, estimativo, fácil de usar, que seja um negócio totalmente descomplicado. A gente quer, ao máximo, tirar a dificuldade, qualquer dificuldade que possa existir pra uma pessoa usar o padrinho e pra pessoa poder receber, é, receber apoios via padrinho. Legal. É, uma curiosidade, o nome padrinho, de onde vem esse nome? É, o nome padrinho vem da palavra padrinho, né, do que a gente pensou que o conceito, o conceito positivo nesse caso é o conceito de apadrinhar. Tá, legal. Muita gente usava, muita gente usava o termo patrão. Mas, aí, a gente até começou a falar, cara, o patrão não é uma pessoa que gosta de vocês, necessariamente, sabe? É verdade. A gente prefere o termo padrinho, que eu acho que é um negócio que é muito mais positivo, é uma pessoa que tá ali pra te dar uma força e pra te, pra te, te apoiar e te ajudar, sabe? Legal. O termo padrinho foi a criação de um amigo meu, que não é um dos três sócios do padrinho, porque a gente fez um brainstorming, saiu uma quantidade enorme de nomes, todos horríveis. Eu falei, cara, cara, não é possível, eu falei, você viu que é jornalista, eu falei, Lucas, me ajuda, cara, por favor. Aí ele foi lá e falou, ah, vou pensar aqui. Aí, deu um tempinho, ele mandou padrinho. E a gente gostou muito, tipo, combina muito com a ideia que a gente quer passar, sabe? E... Sim. Que legal.